E aí, você tem ideia de como que é a comunicação de um time profissional de Wild Rift? Será que a comunicação é parecida com aquela que a gente tem ali com nossos amigos na hora que a gente joga um APT Full? Vamos dar uma olhada nisso hoje, porque o WideTube.R fez um quadro aqui com a comunicação dos jogos com os Pro Players. Isso é bem interessante e hoje nós vamos analisar essas comunicações. Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo, é uma loção. Fala time, era pra ser aqui um react total, tá? Mas eu comecei a assistir e ficou sem o som da comunicação, velho. Eu só comentei por cima. Então, essa primeira parte, essa primeira fight aqui, que eu tinha ouvido a comunicação, voltado e analisado, eu vou só analisar, porque eu já sei o que vai acontecer mais ou menos e eu já vi como a análise fica legal. Nas outras, a gente vai fazer o react, escutar, voltar e analisar também. Esse jogo é o jogo da VK contra a Dream Max, tá? E, velho, você vai perceber muita coisa interessante aqui nesse momento. Não esquece de deixar o likezão aí, não se esquece de se inscrever no canal. Essas comunicações estão todas no perfil do WideTube.R, tá? Um perfil oficial. Tá lá no Twitter, se você não tem Twitter ainda, me segue lá. Los Gabriel Zerg, ou só Gabriel Zerg, você vai encontrar, tá? De vez em quando a gente posta lá, principalmente sobre live e as novidades, o competitivo. Lá que rola muito competitivo, tá? Se você gosta, é um bom lugar pra você seguir. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui. Primeiramente, o cenário. Ah, a qualidade não é tão boa assim, porque no Twitter era desse jeito, tá? Ele demora a renderizar e não tem como eu mudar aqui. Mas, temos um Z de top. Ou seja, a VK aqui tá com meio que um a menos, mas o Kork também tá fora. Então, tá meio que empatado. Temos a Camille, que é o jungle da VK aqui. Temos o Lee, que é o 08, que já tá fazendo o dragão, né? Já tá lá dentro. É uma situação meio complicada, porque o Lee, como já tá... O Lee pode pular pra fora, isso é óbvio, né? Então, tá bem de boa. Ele pode fazer isso aqui que ele tá fazendo. Só que quem tá com o domínio do Hill é a VK. Essa comunicação desse aqui é da VK. Eu só sei porque eu já assisti, tá? Igual eu falei com vocês, essa primeira parte aqui. Mas, vamos escutar aqui. A gente vai pausando no lugar certo, ó. Calma, fica no meio da rotação e vem. Ó, fica calmo. No meio da rotação e vem. A parte do tô cortando, eu não sei quem falou. Mas, talvez seja ou o Zed descendo, ou o René que tá vindo de flanco aqui. É difícil você entender as vozes, mas presta atenção na comunicação. Ó, não entra muito dip neles, mas ao mesmo tempo você vê que o René que eu já tinha pulado aqui, e aí já pode complicar um pouco mais. Ok, aí temos esse... O René que não comunicando, vou pular, vou pular, e aí não entra muito dip. Fica de boa aqui. Pra ele voltar aqui, depois que ele deu o protobelt e o pulo da skill, sem flash ainda, não volta não, hein? Tá, não consegui passar. Ó, 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 ó. Tá, não consegui passar, foi o aviso da Camila, que foi chutada, né, pra lá. E aí teve o roubo da Serafine aqui. E aí, agora a comunicação de fight. Essa é a comunicação pro dragão. Vocês veem aqui como é que é. Agora vem a comunicação de fight, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, pra gente. Tá bom, tá bom, pra gente. O Lissim morreu, Lissim morreu. Dainguejo, dainguejo, dainguejo. O Lissim morreu. Lili, mas Z, Z, Z. Z, 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 Z comigo. Só Z, 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 Z. Só Z, só Z, mata o Z. Foi jogada clean, boa. O roubo do dragão, sorte, né, porque não foi no smite. Erro do Lina no smite ali, eu acredito, não sei o que aconteceu exatamente. Vamos escutar ela completa agora, diretão, ó. Fica no meio da rotação e vê. Cortando, tô cortando, tô cortando. Ó, agora vai. Calma, não entra muito o Diffi neles, não. Tá, eu tô sem passão. Ó, vamos, ó, vamos, ó, vamos, ó. Sai, 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 sai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá pra gente. Tá, pega você. O Lici morreu, o Lici morreu pra mim. Lili, Lili, Z, Z, Z. Só Z, só Z, só Z, só Z. Camille, Camille. Calma, agora é a DreamX, que pela voz, né? Eu não assisti isso aqui, mas parece que pela voz é a DreamX. Eu vi eles gritando Camille, Camille, Camille. E acho que foi o ult da Camille em cima do 08 aqui. Vamos escutar agora. Eu vou escutar primeiro, depois a gente volta. Ó, 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 ultou. Boa. Joga com esse aí, joga com esse aí. Pode vir, pode vir. Já com esse aí, vamos pro Dragão, que eu tô em vantagem da guerra. Não, 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 dá T-Z não, dá T-Z não. Eu, 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 eu. Me dá, me dá, me dá. Oi, K. 7K. Tenta roubar. Não tem o que fazer, não. Vou entrar pra tudo, tenta roubar. Mata o Lili, mata o Lili, mata o Lili. Ele morreu, ele morreu. Calma. Dá pra terminar? Termina, termina, termina. Calma, calma, deixa eu... Acabou o jogo. Dragão se anda e... Deveria ter matado aquela... Calma, calma. Começou a comunicação da DreamX e passou pra uma comunicação da VK no meio. E a DreamX tava bem clean. É interessante aqui a percepção dos jogadores também. Vamos voltar um pouquinho aqui pra analisar essa comunicação aqui. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, a gente faz com todos os times, tá? Mas... Cadê, velho? Nossa, que jogada gigante. Pera aí. A jogada começa aqui, ó. Começa com a... Com a comunicação da DreamX, não é isso? Camille, Camille. Camille, Camille, Camille. E o 08, o Zone. Eu não sei quem tá falando, tá? Se vocês souberem a voz, vai me falando aí. Camille, Camille, Camille e Zone. Ult do Gragas e ult da Serafine. Na hora que erra o ult da Serafine, aí começa. Errou não, acertou o Kork. É, a gente ganha essa fight. Bora, bora, bora. Foca no Sete. Sete, sete. Foca no Sete. Só que ele jogou pro outro lado e conseguiu sair. Pode vir, pode vir. Joga com o EZ, é legal. Tipo assim, não se espalha. Joga no range do EZ. Onde o EZ consegue bater, fica de perto. Joga com o EZ. Vamos pro Dragão. Tem vantagem numérica. Temos vantagem numérica e vamos pro Dragão. Lembrando que essa fight já aconteceu aqui sem o Odisseu, né? Ele tava morto. Ele não morreu na sua fight. Ele já tinha morrido antes. Tá, calma. Dragão ancião. Ele estava com desvantagem numérica, igual foi falado. E aí me falaram aqui, não sei se foi o Mainá que falou isso. Tenta roubar, tenta roubar. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. Vou entrar pra tu tentar roubar. Vou entrar pra tu tentar roubar. Eu não sei se foi... Acho que é o Mainá. Parece a voz do Mainá. Mas o Zete também vai entrar aqui, ó. Madolin, Madolin, Madolin. Beleza, legal, Akal. Mata o Lee, porque ele tá de smite e o Lee não. Ele teria vantagem na hora de roubar. O Zete pulou no Lee. Perfeito. O Mainá entra. Liga ali a passiva dele. Lee morreu. Lee morreu. Ok. A Camille tá do lado de cá. Ela entrou. Dá pra terminar. Ela dá o chutão e rouba. Calma, calma. Acabou o jogo. É, aí... Acho que aqui é só uma comunicação de GG. Voltou pra Dream Max aqui. Dragão ancião. E ele deveria ter matado aquela Camille de algum jeito, né? Coloca no Olaf, tá? É, isso mesmo. Mataram eles falando no final. Ah, deveria ter matado a Camille de algum jeito. Foi três comunicações e uma. Nem sabia que poderia ser assim, tá? Vambora pra próxima play aqui. A gente... Escuta primeiro, a gente volta e analisa. Vocês entrarem aí. Falca no Olaf, ele morreu. Tudo bem? Ele curou. Entra aí, entra no Olaf. Entra no Olaf. Boa. Dragão, dragão, dragão. Boa. Boa. Boa demais. Sai, 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 sai. Amassado. Sai, sai. Boa, boa. Tô chegando, tô chegando. Isso aí, útil, tá? Tá bom, vai, vai, vai. É, uma comunicação básica que não tem muito o que falar. Eu não entendi quase nada que ele falou no início. Bem no iniciozinho ali. Ele falou muito embolado. Vou até voltar aqui pra gente tentar entender o que ele falou. Vamos lá. Não entendi nada, peraí. Foca no Olaf, tá? Ah, foca no Olaf, tá? Beleza, o Olaf é o jungle. Você vê que nos objetivos eles focam mais assim. Ah, o 08 tava morto aqui. Então, não tinha como eles disputarem. Por isso, foca no Olaf. Vocês entraram e focam no Olaf, ele morreu. Vocês entraram e focam no Olaf, ele morreu. Focando no Olaf, eu mato? Acho que entram assim, não sei. Ele curou. Entra, entra no Olaf, entra no Olaf. Entra no Olaf, entra no Olaf. O Monsgod entrou. Beleza. Briga. Boa, matou. Boa, boa. Focou o dragão e conseguiu roubar. Ainda conseguiu sair, Stach. Sai, 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 sai. Masa, sai. Sai, sai. Boa, boa. Tô chegando. Foi boa. Comunicação simples, fácil e funcionou. Mas focado, né? Foca no Olaf, que aí eu vou entrar, matar o Olaf e tentar roubar. Interessante. Tô chegando. Isso aí, útil, tá? Tá bom. O 7 acabou de morrer aqui. Comunicação da Dream Mag de novo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fiquei sem útil. Quem tá chegando, meu Deus? O Monsgod tá chegando. Tá, tá, tá por baixo ali. 08 tá morto. O Nyx tá morto. E o Mainah morreu do outro lado. Ok. O Leonhard vai ganhar tempo aqui com o repostar. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. O Jardim tá aqui, pode ir. Vocês ganham. Boa, boa, boa. Boa. Vai, vai do Drake. Vai do Drake. Pode me vir. É muito palavrão, Fih. Não dá nem pra escutar a comunicação. É, então, luta em desvantagem, que segurou, mas o Monsgod devia estar forte aqui nessa partida, nessa hora aqui. O Leonhard tenta ganhar tempo, pelo jeito aqui, ó. E a Dianna tá, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai flechar aí o tá pra pegar todo mundo. A Kaista, bem posicionada. Longe, sem se arriscar muito, mesmo sem dar hit, esperando o Monsgod chegar. Agora, o Jardim tá aqui, pode ir. O Leonhard tenta sair. Chega o Monsgod. Pode... Isso é um flash da Kaista que foi pra esse lado? Que pra reposicionar? Não. Ela foi andando mesmo, acho que é só a terceira skill. Boa, boa, boa. Boa. Vai, vai do Drake. Conseguiram matar e foi pro Great. Próxima comunicação, vamos ver. Pode matar, pode matar. Morreu. Osônios. Pode juntar, pode juntar. Utilir. Pode juntar, pode juntar. Dá o seu Lee, dá o seu Lee. Dá o seu Lee, vai. Tiana, Tiana, calma, calma. Não morre pra ela, não morre pra ela. Deixa que eu mato. Eu e o Messi mato. Segura a Fiora só. Tá levado pra Fiora. Quatro segundos, Messi. Três. Ó, prepara pra dar o quê? Ó. Ó, vou sair, mano. Vou sair. Eu tô só. Vai, vai, vai. Tiana. Tiana? Vai, vai. Vai, vai, vai. Luta junto, Luta junto. Tá sozinha, tá sozinha. Tá sozinha. Roteu é, roteu é. Calma. Roteu é, calma. Roteu é, Roteu é, Roteu é. Boa, boa, rapaziada. Comunicação boa da VK. Gostei, gostei. Alguns erros aqui que a gente pode citar, mas boa comunicação da VK, velho. Mais clean, tá? Mais fácil de entender. A DreamX é mais estranha, mais difícil de entender. Mas aqui, começa... A luta começa aqui, ó. Eu fiz aqui, da VK, Uta Kaisa. E a Kaisa tenta dar um reposicionar aqui. Nesse momento que eu não entendi muito bem qual que foi a ideia. Pode matar, pode matar. Morreu. Você vê que ela toma tudo antes de zonear. Eu não entendi muito bem, mas aí não tem nada a ver com comunicação. Agora, o problema é o seguinte. Eles acham que morreu. E a comunicação é morreu. Pode juntar, pode juntar. Utilir. Aí, ó. Tá vendo? Não morreu. E aí, essa comunicação complica. Ok. Não morreu porque acabou errando o tempo aqui. O Fizz acabou errando o tempo da Azonia, né? Vacilo de Microplay também. Mas é uma comunicação que às vezes atrapalha. Porque, ah, morreu e aí os caras falam que é outra coisa. E isso vai acontecer. Acabou conseguindo buscar a Kill. E aí, vai atrás do Lee ali. Ó. Ó, o Mainá vem, consegue limpar aqui. Mate o Lee, mate o Lee. Mata a Diana, mata a Diana. Não tem útil, não tem útil. Tô cortando o Mato. Calma, calma. Mata a Diana, não tem útil. E agora a melhor parte da comunicação. Calma, calma. Não morre pra ela, não morre pra ela. Calma, calma, calma. Não morre pra ela. Ou seja, você, Kha'Zix, que tá sem vida, vocês Fizz, nem vem, velho. Porque se ela virar, ela pode ser que mate um ainda, entendeu? Não vem tentar pegar aqui. Deixa comigo. Deixa que eu mato. Eu e o Messi. Segura a fioz, ó. Tá levando pra fioz. Tereu quatro segundos, Messi. Três. Ó, espera quatro segundos. Ele conta o cooldown da skill dele, porque o Messi não erre o blind, que é mais difícil de acertar. Ó, prepara pra dar o quê? Prepara pra dar o quê? Ele deu o quê? Chega perto, puxa com a skill dele de chegar perto, e aí fala, prepara pra dar o quê? Aí fica fácil pra você acertar, deixar enraizado. A Diana tem que negociar, não tem muito o que ser feito depois. Tenta matar o set e não consegue. Calma, calma. Luta junto com o Luka junto, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Boteu o E, boteu o E, calma. H-C-U-T, H-C-U-T, H-C-U-T. Boa, boa, rapaziada. E consegue um ace, muito bom. Foi bom, foi clean, foi tranquila, jogou bem. Vamos ver o quê que aconteceu. Não sei, acho que é da MX agora, né? Claro, manda o dado, tá bem pro Lester. Boa, boa. Flashou, flashou. Pra gente faz? Pra gente faz, né? Ô, fica, fica, fica... Boa, Mauze, boa. Nossa, o quê que o Mauze God fez, velho? Boa, Mauze, boa, Mauze. Fala comigo, bota todo mundo, mano. All fees, all fees. Fala todo mundo nessa bota. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Pode vir. Boa, boa, boa. Ok. Então, é outra comunicação da DreamX. E o que eu vejo por comunicação é que a DreamX é um time de emoção. Não quer dizer que é ruim, tá? É muito bom. É um time de emoção que tá sempre ali. E a VK tá jogando mais estaticamente, sabe? Então é mais pensado aqui o que vai ser feito e tal. A DreamX vai muito na... Mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo. Se eu não me engano, o Mauze God não falou que ia fazer aquilo, tá? Que ele fez ali. É uma jogada excepcional, mas ele não falou. Mata o Dars, mata o Dars, mata o Dars. Tá sem flash. Mata o Dars, tá sem flash. Ok. Foca o Cajic. Agora o que a gente faz? Agora o que a gente faz? Aí, ficaram na dúvida. Ó, ó. Mas o God não comunicou, tá vendo? Aí, na hora que ele pulou, ele... Vem cá! Acho que é ele falando, né? Vem cá, mano. Aí ele pega o 5, tá vendo? Aí todo mundo tem que mudar de acordo com a jogada dele. Tem que estar de olho. Imagina se já tivesse chegado no Dragão e ele tivesse feito isso aqui. Ele estaria sozinho. Acabaria até morrendo aqui nessa jogada. Não sei se foi uma boa... Não sei. É porque a voz é muito difícil de reconhecer. Boa, Mauze, boa, Mauze. Mata todo mundo, mano. Ó o Fizz, ó o Fizz. Mata todo mundo nessa p***. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Pode vir. Boa, boa, boa. Ok. Eu mato ela. Vou levar a tua repensagem ali, tá? Boa, deixa aí. É, comunicação interessante. Mas, velho, aquela jogada do Mauze Guard foi linda, né, velho? Nossa, ele pegou os 4 no flash aqui. Ele tinha visão? Acho que ele tinha visão, né? Tinha o guard? Cara, tinha os 4 ali, velho. Ela erra o bind, ó. Ele pula e puxa os 4, velho. Nossa, olha isso. Ninguém conseguiu fazer nada. É, aqui foi falta também deles flecharem, né? O Fizz tinha flech, a Morgana tinha flech, o Seth tinha flech. Podia ter saído os 3 no flash. Ia gastar 3 flechs aqui por causa dessa jogada dele. Seria muito boa e o Dragon Senhor seria dos caras. Acho que daria no mesmo no final, mas... Olha o tanto que ele arranca no final. Olha isso, depois que o Ute pega. Meu Deus, ainda reposiciona pros caras matarem. Nossa, lindo. Bem jogado. Bem jogado. Muito bom. Eu não tinha visto esse jogo ainda não, eu vi só o primeiro. Que foi muito massa. E aí? Me fala o que vocês acharam da comunicação da galera do Pro Player. Comunica sim, mais ou menos. E aí? Qual que tá melhor e se vocês gostarem, a gente traz os outros times também. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.